Olá, nós estamos no sétimo dia da jornada de 21 dias, Deus em primeiro lugar. E nesta caminhada estamos experimentando de um relacionamento com a palavra, com a presença de Deus. Aí onde você está, aí, nesse lugar, eu sei que Deus pode ministrar ao teu coração, Deus pode marcar a sua vida, Deus pode transformar a sua história, meu irmão, se há uma coisa que eu quero, é de quando for arrebatado, poder encontrar você no céu. Saber que você estará comigo servindo ao nosso Cristo, na presença de Cristo. Ah, meu irmão, vai ser muito lindo, a igreja reunida no céu, imagina como vai ser. Nesse sétimo dia, o tema é caminhando nos princípios de Deus, caminhando nos princípios de Deus. Ora, eu sempre digo, os princípios te protegem, eles trazem proteção a você. Os princípios da palavra de Deus te promovem, te promovem. Os princípios da palavra de Deus trazem toda a provisão, todo o sustento. Era o princípio, por exemplo, o povo de Israel estar debaixo da coluna de nuvem durante o dia e de noite, debaixo daquela mesma coluna de nuvem, que era, então, agora uma coluna de fogo. Debaixo daquela coluna, daquela nuvem de glória, da presença de Deus, eles tinham toda a proteção, eles tinham toda a provisão, porque nos princípios você é estabelecido e os princípios trarão sobre a sua vida a realização das promessas de Deus. Aliás, em Deuteronômio, capítulo 28, o primeiro e o segundo versículo, a gente lê assim, Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Ô, meu irmão, quer ter uma vida abençoada? É ter, então, uma vida de obediência à voz de Deus, é estar na presença de Deus. Quando você obedece a Deus, escute só, você pode esperar que Deus vai te sustentar durante todo este tempo de obediência. Um dia Deus olhou para Abrão e disse, olha, lá no capítulo 12 de Gênesis, capítulo 12 de Jônesis, versículo primeiro, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Abrão não questiona o Senhor pedindo que o Senhor dê a ele todos os detalhes disso, não. Ele tem uma convicção e a convicção é, eu vou caminhar na palavra que Deus liberou sobre a minha vida. Os princípios da palavra de Deus são essenciais para uma vida de conquista, de vitória, de milagres, mas também para uma vida de alguém que resiste o dia mau. Porque eu não posso ter fé só para conquistar, eu tenho que ter fé para resistir toda a afronta do inimigo. Sabendo que eu dependo de Deus, eu preciso estar nele e nele eu estarei seguro. Oh meu Deus, que coisa linda. Quando você anda no curso da sua própria sorte, você vai na frente e talvez Deus vá atrás, tentando te ajudar, te amparar, te sustentar. Mas quando você anda nos princípios de Deus, é Deus que vai na frente. E se Deus vai na frente, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu quero orar, quero abençoar sua vida, neste sétimo dia, dos 21 dias, Deus em primeiro lugar. Pai querido, eu me coloco diante da tua presença, reconhecendo tua soberania, teu poder, tua graça, teu favor, tua misericórdia. Eu sei que a bondade do Senhor alcança a vida desta pessoa. Senhor, é o desejo do coração deste homem e desta mulher, colocar o Senhor em primeiro lugar e caminhar nos princípios da tua palavra. Porque os princípios não são apenas para serem observados, guardados, Senhor, admirados, mas são para serem vividos. E eu oro para que esta pessoa agora receba do teu toque, receba, Senhor, neste momento da unção e do poder do teu Espírito Santo e que a vida desta pessoa mude. Que a partir de hoje, caminhando nos princípios da tua palavra, ela possa viver de forma excelente tudo quanto o Senhor tem prometido. No nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro, o oitavo dia dos 21 dias. Deus em primeiro lugar.